E aí, rapaziada, ali é um, dois, um time full, trem, de capota, mas não cai, mas dá certo, eu colho, eu tô aqui no ar, qual foi, não, é porque tô sozinho no ar, ouviu barulho no ar, é nada, vai ser, ah, mano, tem a cara nem em cima, mano, tem, tem um retardado, né, tô então no ar, vazando daqui, recarregou, 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 recarregou todo mundo sem, Tchau, tô vazando, eu sou um jogador vivo, eu ia matar o cara da faca, não foi mal, cê zoou, zoei, 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 já que é um eco, bora ficar toar, provavelmente eles vão ficar separados, não vai morrer separado, bora ficar todo mundo ar, pode ser, mano, alô, alô, tamo ouvindo agora, não, ah, não tranquilo, é eco, rapaziada, bora ficar, pode vir com tu, não, não ficou ninguém no ar, mano, como assim, agora, também não sei, eu não sei, carai, que doideira foi essa, mano, Ah, pegou a mira do jegue também, não foi leãozinha, Aí, é, p, será que vem atrás de mim? Pegou já, sabe que você tá aí? Ah, mano, eu ia se alinhar tudinho, hein, mano, Segura esse A aqui, mano, Vai, 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 recarregando Bora, vamo, bora, vamo, bora, deixa eu ver, pra cima, bora Primeiro do dia, rapaziada, ó, como que eu sendo ainda, ó, é a Fazendo daqui Fazendo daqui Fazendo daqui Ah, essa jet tá de sa... Peguei um Uh, peguei ela já Vem, conta de mim Já não há Não, ainda não, vem, manos, vem Ah, morri já Criando cobertura Vai, cartão lá no bombe, véi Spike plantar Me mostro Vai, desestabilizando Fragilizando inimigo Como jogador viva, mano Ah, isso, amor Céu Ei, tem Que isso, rei, né Nu, errei Que isso, hein Vocês podem ficar vivos, se faz favor Eu odeio fazer o menos não Vocês se ligaram que eles não são muito boos de costas, né Dá a sua x Porque eles entram de uma vez, mano, e não fica ninguém olhando costas, mano Lógico, não tem ninguém pra pedir eles, lógico que ele entra, mano Aí, você tocou num ponto bem forte, viado Aí, rapaziada Vandau, caô aí Cadê o Aizu, vem Aizu, caralho Mano, acho que vai ser Caralho, mano Tá tudo espalhado, véi Izo, Izo, tem Vandau aí no chão, no meu corpo Não, ela que tô tentando pegar Resta um inimigo Vai que no chão, c Recarregando, tá que tá Resta um 30 segundos Vai atrás Cê é louco, cachoeira Quem conhece uma mulher Rama ele Vai ele Lá ele, meu velho Eu ainda confio, hein, rapaziada Eu confio, velho Nós é mil vezes o meu cuzão aí, rapaz Mas tem que ver alguém dar a comigo Bora, bora, bora Aizu, pega o meu A gente tá avançando É o que, mano? A gente tá avançando Geral A, geral A, geral A Fuá, fuá, fuá Geral A, rapaziada, bora Fuá Ah, mano Você, que está vulnerável Matei o robô E 127 no I Mesmo Último jogador vivo Mano, Izzo, tá um peido, velho Ele vai tentar reviver Vai que no chão, A Vai que tá ali No Ah, não, velho Nós é mil vezes o meu cuzão aí Alguém tem que vir lá comigo, cara Tipo a reina pra bangar Se bem que o Caio tá Jando três em dele Que não pode Não existe fuga Oxe, cara Já o turno tá dominando Tô preso que eu Tô avançando Eles vão temer Tô Vai, Uss Ah, nada Chega de distração Não abaixa não, doido Mais alguém? Vai, reclama do Yoru Yoru é brabo Não dá pra usar Eu resolto Spike plantar Tô de Olha isso Atravessando E o portal quebrou Tô de saco cheio Nós é melhor que esses caras aí Bora, bora da vida Nesse trem Mano, pior que eles não são bons mesmo Os caras é ruim pra caramba O foda é que a gente tá conseguindo ser pior Aliás, de cunho mesmo Isso, cara Vamos fazer melhor Oh, oh, faz o seguinte E vem geral aqui pro A, mano Sério mesmo Geral pra cá Fica só alguém ali no secret do B, tá ligado? Não se mete com ele nada Vai ser B, mano Tem C também Tem muito Tá os quatro Vou vir, eu já vou Vem cá Tem uma estabilizando Resta um inimigo Peguei Vou abrir aqui, vou abrir aqui Fragilizando o inimigo Tá aqui, mano Caralho Filmei mó assustão, véi Arma aqui Falou alguma coisa? Meus ouvidos estão zunindo Meus ouvidos estão zunindo Gastar dinheiro Eu ia juntar pra OP Nem vou mais Comprar uma OP Já ganhou Já ganhou Que é isso, meu freio Você é uma alta Você é uma rural Caminhada Bang, bora avançar Bang, bora, bora Vamos doido Vamos doido Aqui, bobona em casa Capete, né? Não dá nada Tomando a visão Pega ele Ah, a Sova tá no B, mano Muitos inimigos Tô carregando arma Tem só um aqui A Sova tá aí Eu tô muito piado Ah, a minha bola Olha a minha bola, pô Rapaz, nós é duelista Nós tá esperando o quê? Defender é pra cá Calma aí Dá pra comprar uma OP Eu vim pra cá também Vim pra cá também Comprou a bang lá no cu do mundo Comprei, Raider Comprei, Raider Valeu Comprei pra onde? Comprei, Raider Valeu, valeu Comprei, Raider Tô duro Lá, ele Mesma coisa Bora, bora, bora Granada Mesma coisa não Ei, vai ser C Vai ser C Não existe fuga Fudeu Bora segurar a Yoro Tá comigo, Raider? Já entrado, já entrado Já entrado Foi mal, viado Foi mal, viado Fiquei com medo Toma essa Toma essa Fiquei em Jetsu? Toma o cu na base, véi Tá menos 80, sova Exterminei Tá nervoso, né? Um rechon Calma, calma, nego Vai entrar Já ganhou Foi fake, foi fake Poupa da peste Menina amada Contaminou até o outro continente Poupa da peste Vai, vai, vai Boa, né? Foi quase Só faltou acertar Vamos lá, tranquilo Todo mundo depende de você É o Brasil inteiro em você Todo mundo depende De sua gameplay Passando daqui A bomba está no outro bombe Já ganhou Tá, tá, tá 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 Vai, vai, vai É você Calma, deixa, presta atenção Calma aí, tchere, tchere, tchere Pega Ah, já ganhou Tá, 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 tá Já ganhou Já ganhou 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 de casa Comprei, comprei Matei três, mano Matei três Compra aí, Prado Que eu compro uma Vandal Pra você Na verdade, tem dinheiro Comprar Vandal, não Eu vou comprar um Ali Eu compro uma Espectro pra você Vai, pede mal Não, eu não quero Vandal É vaga, né O cu ainda que é rascado, né A porra Jete no ar Jete passou Só ela, pelo menos Você Agora você vai ajudar A alma Ah, mano Oitenta no ar Na geral, não sei, velho Eles vão reiniciar o que eu, viu? Reiniciar Mas eu já era Mano Já ganhou Eles vão temer Spike plantar Na nada Inimigo no céu Último jogador vivo Mais, mais O Caio tá lá no bequinho Lá da chaturra Tolos cegos Mergulho em trevas Ah, fique uma puta, velho Lutem até Não importa o que aconteça Recarrega Erro, drop Vamos lá, ele Sério, sério Boa, boa, boa Fica tranquilo É todo ar Drop aí, viu? É tudo ar É tudo ar É tudo ar Pra trás Cagado do Yoro É bora, nós Não vai perder meu OP Puta que pariu O cara perdeu A rapariga lutou, velho Vai tomar no cu Tava com a mira no cu Não, velho Pegou a OP Cuidado Chão A Resta um inimigo Mas alguém pega Pega o meu OP aí Bora, Yoro Pega o meu OP Pega o meu OP Pega o meu OP Pega aqui, ó Chega, direito, direito É OP, OP Quer só mandar Não, não Não, cara Não, cara Sem miséria com os créditos Eu não vi não, cara E agora, Giovanni Fora já era, né Meu cachorro do mato E o Yoro Que não pegou o OP do amigo Engraçada, hein, Yoro Sacanagem Vai treitinha Vai sair no Fortnite Com o Zé sem Granada Bora avançar, bora avançar Calma, calma, calma Inimigo, mata atacando Banga pra deixar traca Já baguei arduos, velho Tá aqui marando Não se mexe comigo Ela lutou, ela lutou Bora abrir mira junto Só eu e você agora Putz, fodeu Lixo horrível Spike plantar Recarregando Recarregando Tá lá no fundo Ele tá comigo, caraca Último jogador vivo Resta um inimigo Passa Desgraça, velho Ele tá comigo, maloqueira E a, tava marcando o outro, porra Só que ele jogou uma flash Tudo eu nessa casa É tudo eu nessa casa Aí já faço Quero ver quando eu sumir dela Como é que vai ser Oi, ô, ô, maluquinho Do escudo Faz o escudo aí Faz o escudo pra nós Mas eu, calma aí Só espera um, dois segundos Eu acho que a Raze Acho que a Raze vai jogar a bombinha Calma aí Putz, você é foda ser líder, cara Tem que ter Espera dois segundinhos só, calma aí Espera a granada da puta Jogou não Vai, vai, vai Sentir cada vez Pum Vai, vai, vai Bora, avassaladores Tô passando Tô passando Ali Tem cima Granada Ajuda Nossa, essa Jett me pegou Menos de 5,5 nela Aqui? Ela tá em cima, ela tá em cima A direita é do Aiz Boa Tá aqui Ele é ruim Aham, é Cobertura Último jogador vivo Vai dar Aí, ele te põe Boa Quataua Bora ser Que é onde a Jett vai tá Tô de pé na bamba Foi tanta macetada No cozinho dessa piranha Fala com essas coisas aí, cara Fim de frente Tô gravando Ei Desmonetizar, maluco Tá de sacanagem Vambora Vou te desmonetizar agora, ó Já, aí Ganhei lá A Jett tá aí Olha o corno, cara Jogou aqui de nóis Vou chegar o carrinho aí na bamba Ali Já foi Cortando a visão Lá vai, cara Cortando a visão Não é nada Entra Vem carregando Já ganhou Boa time aí Desconfio, hein, mano Vamos Eles não têm uma Aí, passar a caô aí Mas espera aqui, ó Calma aí, calma aí Vamos acer, mas espera Todo mundo aqui, ó O cordinho vai jogar lá A fresta dele Vai achar que não tem ninguém Aí a gente avança Fica todo mundo aqui, ó Fica todo mundo aqui, ó Agora já era Ô, caralho O maluco entrou, mano Aí, tá pouca E aí, quer ir ser? Aí Tem dois no pé Vocês estão vendo Cala a boca Ô, tem um sorvete Tem um sorvete Boa Já ganhou Ô, rapaziada Eu vou adicionar vocês aí Dá cover, dá cover Cover, cover Eles vão temer Lá nas costas do B Boa, calma Que isso? Eu jogo no Entra na minha Que isso? Ainda roubou a minha skin Alguém quer fazer uma doação? Não Meu pau Isso, isso Larga pra mim Ô, reina Compre aí, na moral Nós quer parentes É truta Ô, cê é louca de cheiro Ih, mas é um Curno, vô, bicho Ali Tá de sacada Ih, bora pegar esses arrombado Que vem do B Ali Bota a cara no sol Só pra tu ver Cê forou Ali Ah, o Izzo também O maluco ali Tá jogando sozinho também É mais Já foi Vai, vai, vai Ninguém na boca Vai, vai, vai Joga a bomba Joga a bomba Joga a bomba Vai pegar a minha arma não Tá maluco Cortando a visão Vazando daqui Plantando Vai plantar Ah, moleque Isso já chegou Não existe fuga Lá na cachoeira Último jogador vivo Ah Calma aí, calma aí Presta atenção Vai aparecer os dois Calma aí Aqui Cachoeiro Sou Boa Ah, os dois aqui Onde vocês é foda, né Cara Vai aparecer os dois aí Putz Vai dar tempo não Vai dar tempo não, Alex Vai sim Empatamos Empatamos Quem que viu os dois ali Cara Eu disse, pô Um tava na cachoeirinha Pô, o outro tava Vindo pro celular Alguém falou tá Os dois Não, alguém falou tá Os cara é meu truta, né É isso, meu administrador de empresa É um altar Faz aí, faz aí Menino do escudo Menino do escudo Vai liso Vou voltar na frente Compra, mano Compre isso Compre isso Ih, bugou Chegou Pegue Vai, tá Ah, velho Errei pra caramba, irmão Tirei no céu Vai, vai, vai Entra, ajuda Coitado Granada Planta, planta, planta Tem um céu Tem, tem corta, tem corta Ajuda, ajuda Ai, tem corta Descarregando Boa Nossa Ali O secret Mano Mano O secret Mano Se pá, ele tá Pede minha alp não Oxi, nunca Eu sou o alp Vai ver Eu perito aqui, ó Estamos aqui porque somos os melhores Não te esqueça Já ganhamos Tá, tá, tá Ó, não começa não Recarregando Uma vez os cara que gritou isso aí Perdeu Recarregando Que é isso, minha alpapia Que é isso Mano Mano, na moral O C tá dando azar pra gente O C O C tá ganhando o C Calma aí, espera os cara Dá a cara no P aí, ó Não se mete comigo Vai dar a cara Vai dar a cara Aí você tá vindo Oxi, o da geral no A, mano Cuidado Recarregando Você Está Vulnerável Não dá pra Pegando Peguei, peguei Alguém me Me curou Vaza Vazando daqui Pega aquela vandalha pra mim 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 Tá no Iiiiiiii Pega esse tempo pra mim De vandalha pra voo Toma, reina, toma Prepara Toma o voto Pede aí, pede aí Valeu Valeu, autarquia Que é isso, meu administrador de emprego Que é isso, meu ato Pega aquela vandalha Você é uma vandalha da Champions Você usa perito de dragão Pega não, bem, vai viado Tempo Bota lá no YouTube Zé Espaço Periqueta Pega o B Tomaia Renta a minha frente não, Rete, maluco Inimigo A Recarregando Tu toca a Spark, viu, viado Tu toca a Spark, tu Rápido Lá vai, cá Vai, Rete Fudeu, Rete Sai daí, Rete Já era Spike no chão, A Eletrizante Sem carga Peguei a Spy Protegei, mano Tá aí mesmo, tá aí mesmo Pegou o P, pegou o P Ô, maluco Dá cara não, dá cara não Pega o toco já Pega meu P, depois na moral Vai lá Onde é que tá? Aí Vazando daqui Preciso de ar Comprar um vandal aí, meu carinho Era pra ter matado na faga, né, velho? Pra quê? Pra contar uma kill de faca? Vamos ser Querem outra aí, mano? Bora formar esse grupo aí, caralho Tudo na vida, depende do que você almeja Convidar vocês aí, mano Convida aí, agora uma coisa é certa Convida aí pro grupo aí, mano, aceita aí Aceita aí, meus autarquias Um polinho aqui, um polinho Ia ser bom, um calor da peste desse Entra aí, rapaziada, no grupo Ô, rapaziada, cês são de hoje, hein, mano Tô de Alagoas Comer o cu do Yoro ali, velho, tá a febre do rato O Yoro tá jogando sozinho, mano É, pô, ele é o Blackout Vai, vai, vai Ele é Vazando daqui Acho que dá, hein Atalho Bombinho já foi Protege Só eu e você agora O Izo me pegou Não dá pra Peguei ele Ah, ah, abatei ele O Izo ele é muito ruim já Sai dele, ah, ah, ah Levei o robô com a pegueira Granada Inimigo cê Casta um inimigo Recarrega Aonde, aonde? Último jogador Ah, mano 74 nela, 74 nela Fica aí que atua, fica aí que atua Sobe essa mira, sobe essa mira Ah, rapaziada Caralho, mano, que agonite Chama da Bahia Aqui é pra meio Sai do fake, asma Eu provavelmente vou morrer Vai, vai morrer É, deixa que eu planto então Joga no fora pra você ver Doido Ruinão, piazão Tá brilhento, é? Boa sorte Vira quantos que eu levo no mínimo Tá pichando Tá pichando Tá pichando Casando daqui Chegou Lá vai, cara Me mostra o mal Não dá pra usar Não se mete comigo Bora entrar Chega de distração Tô vazando Cuidado costa, galera Costa, mano Vai, vai, vai Acabou o mousepad, véi Caralho, mano Na hora que eu fui olhar Cê é louco, cachoeiro Tá sacanagem Respira em fundo Ele tá no grupo aí, rapaziada Seus corações Ei, alguém tem skin de vandal aí? Eu Só de par Já serve, já serve Joga aí pro pai Essa brincadeira Valeu Ah, Marlin Bipinho, vamos B, vamos B Eles estão sem o Sova, véi A gente tem que ganhar agora, mano Jet no C Melhor aí pra I é o B Melhor pra I é o B Jet tá no C Vai, vai, vai Vem B, vem B Vem B, tá menos 74 Vem B, meu lindo Chega, resta um mínimo Ixi, tava lá no A ele Pode plantar aí, tranquilo Vai, plantar Eita, ele me matou, mano 80 nele Ele tá na boquinha do A O Yoro tá seguindo ele, mano Foi, Yoro Vai, sacada Deixa eu, cara, matar Eu sou o líder Rapaz, essa destruição Tão orgulhoso É a partida de qualidade Eita